Outro marcado, Elton correu perna esquerda, gol do Cuiabá, Elton sacudiu a rede do Inter na Arena Pantanal, Marcelo Lomba nem vai aparecer na foto, foi lá por outro lado a cobrança, o Cuiabá dá um passo importantíssimo para se manter na primeira divisão em 2022, o Inter ainda tem chances de libertadores, mas vaga na fase de grupos começa a ficar mais complicada. A modificação feita pelo Jorginho acabou funcionando, o Felipe Marques é muito veloz, ele se desmarca, faz um cruzamento que dá no braço do jogador do Internacional, o Elton converte, o Inter melhorou com o Edenilson, mas em momento algum do jogo, primeiro ou segundo tempo, o Inter chegou a fazer boa partida, tem muito tempo para tentar empatar ainda, estamos chegando a 25, mas não é um crime, não é um absurdo, o Cuiabá está vencendo por 1 a 0, Bertoncelo, qual é a consequência? O oitavo gol do Elton neste Brasileirão coloca o Cuiabá na 12ª colocação com 42 pontos, encaminhando permanência na Série A, o Inter em casa é um e fora de casa é outro, é a quarta derrota seguida como visitante, a equipe colorada é sétima com 47 pontos.